É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Embora a questão é óbvia para nós estudiosos da doutrina, Edson, que é a questão que é colocada logo no item 25, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E a resposta é não, muito ao contrário. É um projeto evolutivo. E já aqui nós vemos fortemente Kardec apontando para um trecho, ou melhor, apontando para aquilo que um dia seria praticado em algumas das criaturas que estudavam a doutrina dos espíritos, principalmente aqueles que passaram a estudar as obras de Rustang, e Rustang, ele defende que a encarnação é um castigo. Então, os espíritos passam, a evolução toda é feita na espiritualidade, e quando a gente pisa feio na bola na espiritualidade, isso para Rustang, a gente reencarna aqui. Ou seja, nessa visão, todos nós estamos aqui pagando os nossos erros, lembrando que Rustanguismo é algo completamente diferente do Espiritismo. Eles, a meu ver, ou têm pouco ou quase nada a ver. Mas, de qualquer forma, aqui os espíritos são categóricos, né, Edson? Não é um castigo, né? Então, eu acho interessante que o Kardec, quando faz essa pergunta, né, André, ele já tinha certeza qual seria a resposta, né? Porque ele já vinha estudando, né? Esse livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, é o terceiro livro dele. Aliás, foi publicado sete anos depois, se eu não me engano, sete anos depois que publicou o Livro dos Espíritos. Então, ele já tinha certeza, mas ele fez questão de colocar a pergunta aqui, justamente para que ele pudesse obter dos Espíritos a resposta que ele queria ouvir, né? E que ele gostaria de passar para nós. A reencarnação não é um castigo, pelo contrário, é uma oportunidade de desenvolvimento, né? De novos aprendizados, podemos chamar de resgate, dependendo da situação de cada um, mas a grande maioria de nós aqui estamos encarnados para se desenvolver, para adquirir novos aprendizados, né? Novos conhecimentos, através, inclusive, da interação. Porque se nós ficássemos só lá no plano espiritual, porque o que acontece, na verdade, né? Lá no plano espiritual, a gente vai se ambientar, né, de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa vibração, com o nosso nível evolutivo. Então, nós vamos estar convivendo ali com Espíritos, né? Que estão na mesma faixa de entendimento, de aprendizados e tal. Ora, se você convive com pessoas que são parecidas com você, que tipo de aprendizado você vai tirar? Né? É. Então, aonde que você vai ter oportunidade de ter novos aprendizados, de ensinar, de aprender também com o outro, né? É vindo para a Terra e onde estão os Espíritos misturados, os mais diferentes níveis. É aqui que a gente tem condições de se interrelacionar e, através dessa interrelação, você poder ter os seus aprendizados adequados àquela sua nova necessidade encarnatória. Então, deixa de ser um castigo. Pelo contrário, passa a ser uma tremenda oportunidade, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. Tchau, 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 tchau.